Boa tarde, moça. Posso cantar uma música pra você? Pode. Se você não gostar da música, eu te pago 5 reais. Se você gostar, você segue a gente lá no Instagram. Pode ser? Pode segurar aqui pra mim, por favor. Devo a mim, mostrando frio que já é assim. Minha fé será mais firme. Se eu não me der, cansei, Senhor. E contei, Senhor. E aí, tudo? Gostei. Fala na câmera lá e diga assim, siga o Gosto Tebis. Siga o Gosto Tebis. Siga o Gosto Tebis.